Nosso time mostra a sua raça no jogo, é o América, América! Vai conquistando o coração do povo, do jogo e da torcida, eu sou América! Eu sou América e tenho um mundo de ser, porque o América tem tudo, é o melhor! É alegria no esporte e no futebol, América, América!